Muito obrigado, João. Fiquei muito feliz e grato a Deus. Amém. Tu vai ter que falar mais alto. Fala mais alto pelo vinho. Que Deus seja louvado por tudo e que Deus te abençoe. Amém. Também eu completei ano, agora é em abril, eu completei 56 anos. Isso, eu nem liguei para o João. Seis. Seis. É mesmo, parabéns atrasado. O ano essa semana, quantos? É 86? 56. Sexta-feira. Dia 16. Está completando quanto? Dia 16. 86. Quantos anos? 86. 86. 86. Então, é 30 anos de diferença que você viu para mim. Então, eu estou com o professor. Papai estava jovem quando já nasceu. A vida que Deus nos tem dado. Eu sempre tenho orado para que Deus mantenha a sua fé até o fim. A mãe já afirou a sua vida e nós sabemos que ela afirou firme. Eu não esqueço muito o que eu vi lá no hospital, quando fui visitar ela, que é de vez que quando ela levantava o braço para o céu e falava algumas palavras de oração em comunhão com Deus. Eu vi isso e entregando uma foto aqui. Ela foi entregando também. Todo momento ela pedia perdão a Deus pelos pecados dela. Então, eu tenho esperança de que ela vai ressuscitar na ressurreição especial. Amém. 50 dias antes da volta de Jesus. A gente se prepare para ver essa manhã. Meu pai, eu tenho orado para que ele permaneça a ter minha fé até o fim. Amém. E eu peço a todos que orem por mim também, para que a minha fé nunca desfaleça. Eu tomei a minha decisão para que, assim como Abraão teve o filho Isaac, depois Isaac teve o filho do Carcófio, que seguiram a linha da fé, eu também tomei a mesma decisão para seguir a linha de fé do meu pai. Amém. Tendo analisado a doutrina que ele crê, eu não vejo nenhuma contradição na vida e no Espírito do Carcófio. Então, eu tomei a minha decisão e pretendo seguir a mesma fé, com o mesmo corpo, junto com meus filhos. Amém. Amém. E eu peço a vocês que eu, a hora que me esqueçam, como Abraão falou, que essa minha fé nunca desfaleça. Eu tenho a esperança da minha salvação. Amém. Ainda que o povo olhe para mim, não veja como um peor que me salva. Mas a minha fé está em Deus. Ele é quem dá a salvação. Para me salvar. Então, não tem sentido que dar minha fé. Amém. Eu sei que nós não podemos entrar no céu com pecado. Mas, todos nós somos pecadores. Mas a diferença entre pecador atrevido e pecador contrito. A palavra de Deus mostra que é. Pecador e pecadeiro. Para os pecadores contritos. Deus dará graça para saírem como vencedores. Amém. O livro de Apocalipse diz assim. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do Seu Cristo Mundo. Gostaria de ler um texto aqui para meditação. Vou falar pouco tempo para que outros possam ter oportunidade de se expressarem também. No livro de Apocalipse 15, versos 2, diz assim. Versos 2 e 3. E também os que saíram vitoriosos da pesta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Que estavam junto ao mar de vidro e tinham as armas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei de Deus. Por que será cantado o Espírito? O hino da vitória. O hino da vitória. Então, a palavra de Deus mostra aqui dois hinos. O hino de Moisés. E o hino do Cordeiro. O hino de Moisés, nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 15. Só quem sabe, a angústia que Moisés passou, é ele. Quando chegou em frente ao mar, e uma montanha intransponível do outro. E o exército de Faraó encurralou a todo o Israel daquele lugarzinho. E o povo de Israel apertou também com Moisés. E ele era o responsável também com aquele povo. Ele era o líder e se viu pressionado. E clamou ao Senhor. E Deus disse, não temos. E deu as instruções. E abriu o mar vermelho. Coisa que só Deus poderia fazer. E destruiu todo o exército de Faraó. E também Faraó. Não como diz no Espírito, aí mentirosos. E diz que Faraó escatou. É, a palavra de Deus diz que ele morreu. Salmo 139. Está escrito que Deus destruiu Faraó dentro do mar. Eu li. Então. Em seguida, já do outro lado. Moisés que era profeta e poeta. Ele compôs e cantou, junto com todo o Israel, o hino da sua vitória. Então, nós temos passado por problemas e dificuldades na vida. Será que meu pai nunca passou dificuldades? Muitas. Mas, assim como Moisés venceu e cantou o hino da vitória. Nós, precisamos ter a esperança de que vamos cantar junto com o nosso pai. Amém. Ele sozinho, não. Nem nós sozinhos, somente, não. Nós juntos. Como família. Pela fé no sangue de Jesus. Amém. Haveríamos também de cantar o hino de Moisés. Amém. Só que a profetisa do Senhor, se referindo a este assunto. Aí, ela comenta que o povo de Deus, no tempo de angústia que está à nossa frente e já bem perto, vai passar por uma prova que está escrito, qual nunca houve. Nós temos uma prova à nossa frente, assim como Moisés teve. E a palavra de Deus mostra que, por ocasião da ressurreição especial, vai ressuscitar a parte dos 144 mil que estavam na sepultura, e também os piores inimigos do povo de Deus. Então, vai ressuscitar toda a linhagem de papas, todos os confessores, todos aqueles que interrogavam o povo de Deus, para depois queimá-los na fogueira, lançar para as feras, todos eles vão me ressuscitar. e vão passar ainda 50 dias vivos aqui na terra até que Jesus volte. E eles serão os principais instigadores das multidões contra o povo de Deus. Depois de cerca de 40 dias, quando for feito o concerto de paz, então, o povo de Deus vai triunfar. E daí por diante, terão o seu rosto brilhando, com a glória de Deus. E a profetisa do Senhor fala que, a partir desse momento, findou a angústia do povo de Deus. Se bem que ainda faltem 10 dias para a volta de Jesus, mas findou a angústia. Seus rostos se iluminaram. A sua angústia passou, findou. E eles agora somente aguardam a volta de Jesus, já sabendo até o dia e a hora que Jesus há de voltar. Porque no concerto de paz, o próprio Deus vai dizer o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso está no primeiro discrito. E aqui na terra, quando os ímpios, então, se reunirem para atacar o povo de Deus, a partir do concerto de paz, Deus dará poder ao seu povo para se defenderem com apenas o levantar da mão em nome do Senhor. Oh, mal santo! Antes do concerto de paz, eles são perseguidos pelos ímpios, por esses piores perseguidores do povo de Deus, do passado, que iam ressuscitar também. E anjos de Deus, sob a forma de guerreiros, vão defender o povo de Deus. Mas, a partir do concerto de paz, não vai precisar mais dessa intervenção dos anjos. Somente o estender da mão em nome do Senhor, os inimigos caem por terra como mortos, desmaiados. E a profetisa do Senhor diz assim, foi a partir deste momento que a sinagoga de Satanás reconheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés e os aos outros, fazia o que mais? Nosso santo. Saudava os irmãos? Nosso santo. São os dois sinais especiais para a igreja permanecer naquilo que tem que ler em Cristo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para saber o que é que nós. Dois sinais especiais, o lava-pés e o rosto. Embora a Santa Ceia não vai existir mais, desde que se feche a porta da graça, que é a vinda de Jesus, por circunstâncias ministeriais, não há condições, mas esses dois princípios fizeram parte da fé do povo de Deus, embora o ósculo, a Santa Ceia e o lava-pés não sejam praticados durante o tempo de agosto, mas o ósculo santo sim. O ósculo santo se sobrepõe a esses outros princípios. E o povo de Deus vai se reunir, não em grandes grupos, mais duas, três pessoas lá nas montanhas, como está escrito, nos lugares mais desertos da terra. E lá eles se salgarão um ao outro com ósculo santo. Só que isso não é coisa só daquele momento. Eles, durante sua vida, praticaram esses princípios. Inclusive, quando faz menção do lava-pés, não é porque faz o lava-pés naquela ocasião. Não haverá lava-pés no tempo de angústia, mas porque eles praticavam antes. Então, embora a irmã White trate o lava-pés como o sacramento da humildade, nós devemos considerar um dos sinais da igreja remanescente. O lava-pés é um sacramento muito importante, instituído por Jesus. E o ósculo santo, apenas faça uma ressalva aqui, de que os nossos irmãos, quando usarem o ósculo santo, não o façam repetidamente, beijado de um lado e do outro do rosto. Porque a irmã White diz que quem usou o ósculo santo repetidamente foi junto, é escrito assim. O mundo faz assim. Só um lado. Mas o povo de Deus não deve seguir esse hábito. Deve seguir como está o conceito da palavra de Deus. Só um lado, em uma vez só. Essa é a forma correta do ósculo santo, como um princípio. Mas, pois bem, então, esse povo de Deus, que vai passar por esse tempo de angústia, quando eles ouvirem a voz de Deus anunciando que é a hora da volta de Jesus, vai findar a angústia. Deus vai falar para eles que aguardem um pouquinho mais, porque sua salvação está certa. E os inimigos não têm poder mais de afligi-los. Então, você só angústia por isso. Eles vão ter a certeza da sua salvação, não vão ficar mais na incerteza. E agora vão ficar em paz, somente aguardando a volta de Jesus. Aí, quando Jesus levará-los para o céu, que eles chegarem lá, eles vão cantar como está escrito aqui. E o mar de vidro misturado com o corpo também. Os que saíram vitoriosos da besta. Por quê? Porque a besta estava atuando aqui na terra. Saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. E estavam sobre o mar de vidro e com as arpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, que é o cântico de livramento. E cantavam também o cântico do Cordeiro. A irmã White diz, no testemunho para ministro, que quando chegarmos no céu, vamos cantar esses dois hinos. Sendo que esse outro, esse segundo, que é o cântico do Cordeiro, ela diz que é o hino de graça e retenção. Graça e retenção. E este hino será mais alto. Embora sejam dois hinos da vitória, cantados pelos salvos lá, antes de entrar na cidade, já na porta, na frente, quando receberão exemplos da vitória. Chegue. Então, este hino será mais alto. Está escrito no livro de Estimulho para Ministro. Inclusive, eu coloquei nessa apostila agora dos 144 mil. Esse texto eu achei muito bonito. Então, os 144 mil formarão quadrado. Perfeito. Será mais alto porque o primeiro vai ser cantado só pelos 144 mil. E o outro não. Será cantado por um salvo. Provavelmente. Mas só que terão mais empenho ao cantar. Porque é um hino especial. O hino do Cordeiro é mais importante porque trava da redenção, não só do livro a livro. É da redenção de toda a raça humana. Então, nós vamos cantar este hino onde receberemos também um abraço de Jesus, o óspero santo dado por Jesus. Receberemos a coroa colocada em nossa cabeça pelo próprio Jesus. Receberemos uma palma de vitória e uma arpa. São os emblemas da vitória. Serão dados sobre o mar de vidro. E em seguida, Jesus ordena aos anjos que abram os portões da cidade para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Como está escrito no livro do profeta Isaías. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versos 1 e 2. Então, nós estamos passando por um período de prova. Agradecemos a Deus que já deu 86 anos de vida para meu pai. É um privilégio. E com saúde. Isso é um privilégio dobrado. Não só de vida, mas de saúde. Isso é uma bênção e motivo para agradecer a Deus. Mas tem um motivo especial que a gente não deve esquecer. É a fé que uma vez foi dada aos anjos. Nós tivemos o privilégio de conhecer a igreja que tem a doutrina completa e pura. Embora, como pessoas não sejam perfeitos, a igreja não é perfeita tratando-se de pessoas, mas de doutrina é. Enquanto existem tantas denominações, tantas igrejas no mundo que têm doutrinas que são mandamentos de homens, que Jesus pregou isso, Deus tem uma igreja que tem a Bíblia e o Espírito de profecia com base sólida que nós podemos apoiar a nossa fé. Se nós seguirmos essas duas colunas da fé, a Bíblia e o Espírito de profecia, não precisamos ter medo de que estamos no caminho certo. A nossa única segurança dos vendavais da vida, especialmente de doutrinas falsas, que estão soprando hoje e vão soprar mais, a nossa segurança, a nossa âncora é a Bíblia e o Espírito do profecia. Então, para nós, esse é um dos maiores privilégios. Enquanto a gente chegar lá no céu, a gente vai agradecer a Deus, não apenas pela longa vida e pela saúde e por outras bênçãos temporais que Deus nos concedeu aqui na Terra. Mas nós vamos ficar muito gratos a Deus ao ponto de pegar a nossa coroa de colocar os pés de Jesus e agradecer a Ele, porque pelo sangue dEle, nós tivemos o privilégio de conhecer a doutrina que poderia nos santificar e fazermos sábios para a salvação pela fé que há em Cristo O sangue de Cristo nos comprou nos redimiu Então, esse é o ponto culminante de agradecimento dos filhos de Deus a fé que Ele nos deu porque se nós tivéssemos mesmo que fosse cem anos de vida mas não tivéssemos a bendita fé de Jesus em nosso coração de que valeria viver mil anos se não fosse andando com Deus Pronto Então, acima de tudo esta bênção é suprema e devemos valorizar a fé que uma vez cuidada aos santos Nós precisamos ter cuidado porque a palavra de Deus diz Os que amam o mundo o amor de Deus não está no mundo não amizam o mundo não tem no mundo Se nós não nos desvencermos dos nossos pecados Deus permitirá situações adversas para moernos até que o pecado saia de nós A palavra de Deus diz que foi necessário setenta anos para que Israel ficasse curado da sua idolatria e Deus somente os trouxe de volta para Canaã para a sua terra quando eles estavam curados da sua idolatria Nós só poderíamos entrar no reino de Deus quando a gente tiver tido verdadeiro arrependimento dos nossos pecados reconhecermos confessarmos todos os nossos pecados para que sejamos lavados no sangue de Jesus e aí Jesus nos purifica do pecado e o pecado vai desaparecer da nossa vida porque é Cristo quem faz isso mas nós precisamos estar expostos a arrependermos cada um de nós Amém A minha oração é que nós somos famílios todos nós eu, Espírito e Pai vocês como Mães Minha filha Jacele nós como famílios Vivamos a fé mas a fé não lida com o pecado A fé de Jesus Jesus disse certa vez Aí vem o príncipe deste mundo Mas ele nada tem em mim Nada Nada A fé de Jesus é essa Ele faz uma separação Não queremos o pecado Queremos a comunhão com Deus Porque Cristo nos purifica Do pecado Primeiro, ele perdoa Segundo, ele faz Porque ele liberta Quando ele perdoou Maria Madalena Ele expulsou dela os demônios que a induziam Ao pecado Porque se o pecador fosse apenas libertado Fosse perdoado apenas Em seguida ele reincidia do pecado Mas Jesus Sangue de Cristo Nos purifica Do pecado dessa filha Ele purifica, ele perdoa E ele liberta Ele liberta Ele muda o pensamento Ele torna Um novo coração Ele implanta na pessoa Novos propósitos Então isso só Deus que pode fazer por nós Que o Senhor consiga a sua graça Na nome de nós Especialmente para o nosso pai Amém 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 Agora eu passo a palavra Para meu pai Primeiro Depois vocês vão ter a oportunidade de falar também Vamos Vai a palavra Amém 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 Obrigado. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração pelas maravilhas que temos feito. São muitas e agradecemos por estarmos juntos aqui na família. Amém. A presença do anjo, de Deus, nele se vai representar a Jesus. O anjo vem como representante de Jesus. Então, não possamos fazer nada sem ter o anjo de Deus. Amém. 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 Pela presidência que tem dado ao meu filho de 56 anos e pela presidência que tem dado a minha família, toda a minha família, Deus tem abençoado a minha família maravilhosa. Eu fico pensando assim como é que Deus ama de tal maneira. Ele tem abençoado, deitar, você vai para casa, você quer, no mundo como todos estamos vivendo, e a gente, graças a Deus, estão na presença do anjo do Senhor. Amém. Se não fosse isso, nós não podíamos, de maneira nenhuma, não podíamos ter. Então, é, tem condição, tem condição, tem certa ocasião, entendeu? Eu estava viajando com o irmão pastor, pastor Carlos, e ele, ele disse, irmão José, eu fico impressionado com o relatório feito do Senhor e da sua família. Todos, 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 pastor, acham que era, o ideal era dizer, mas esse era uma pessoa humilde, como sempre foi, e ele chegou. Por que que o Senhor diz assim? Ele disse, irmão, eu estive fazendo uma observação nos relatórios da igreja, e está aqui, todos os irmãos, toda a família da sua casa, são fiéis ao Deus. Toda a família da sua casa, são fiéis ao Deus, e o Senhor e a família toda, e dizem, é uma coisa impressionante, e é uma das condições, veja bem, não estamos falando aqui, de assunto de mérito, mas, mas, a janela dos céus está aberta, como? Como? Como é que a janela dos céus está aberta para nós? Trazei todos os irmãos à casa do tesouro, para que haja um atimento na minha casa, e fazeis prova de Deus. Diz o Senhor dos céus, diz o Senhor dos céus, se eu não vos abri a janela no céu, e não derramar sobre vós uma mesa tal, que dela vós há que venha a maior bastão. E por amor de vós, ora, por amor de vós, repreenderei o demorador terra, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não serão devoradas. E todas as nações, vós chamarão bem-aventuradas, porque vós sois uma terra, quer dizer, uma nação, um povo, uma família, deliciosa. E nós, e eu tenho, graças a Deus, recebido, tenho certeza, que o Senhor é quem nos faz essa obra, está entendendo? É Ele que faz, é Ele que nos dá o Espírito Santo, é Ele que nos dá o Santo Anjo, Ele tem feito essa obra com o nosso irmão. Você vê a José do Pai, o velho, na luta dela, em paz, graças a Deus, hoje, amanhã, o dia todo, o homem, o Josia também, do mesmo jeito, enfim, todos os irmãos, todos os irmãos. Eu quero dizer isso, não é apresentando um assunto de merecimento, mas é respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, vai, vai, liberta o meu povo lá do Egito. Vai, vai, pois é, pois é, pois é, saiu, quando chegou no meio do caminho, lá vem um anjo com uma espada, para abater ele. Aí ele parou, parou, aí a mulher lembrou que a causa era ela. A causa era ela, Deus disse, aí acontece o seguinte, é, acontece o seguinte, é, pegou uma pedra, uma pedra em forma de faca, e cortou o lugar que devia ser cortado no menino, no menino, beba, dele que é, com a guarda, e, dessas alturas, aí, por, deixa eu parar.